Pessoal, esse artigo é muito interessante aqui na Livecoins, falando que o Ethereum morreu, ou melhor, vai morrer em meados de 2022. Vamos entender os argumentos aqui. Eu discordo de alguns argumentos, mas concordo com outros. Vamos entender essa história. Eu vou falar de algumas notícias aqui para complementar esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por ditador democrático Dom Capistão, super hétero armamentista, capoeirista, comedor de camarão e capivara rapaz. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender o que foram os argumentos colocados aqui. Foi escrito por Marcel Operman e basicamente ele fala que isso aqui é um estudo que ele fez. E o que matou o Ethereum? O Ethereum vai morrer em meados de 2022. Poxa, mas hoje em dia o Ethereum é a segunda maior moeda em listagem. Lá muita gente usa toda a parte de DeFi hoje em dia, baseada em grande parte na Ethereum. Tem alguma coisa também na Cardano, na Polkadot, coisa e tal, mas o grosso é na Ethereum. Como é que pode esse troço todo morrer em um ano? Porque 2022 é ano que vem, pô. E aí ele começa a falar que foi um bug que matou o Ethereum? Não, não foi bug, o Ethereum funcionou perfeitamente, foram os mineradores que mataram? Não, não, não foi nada disso. DeFi deu errado, foi Tether, Stablecoin. Quem que matou o Ethereum, afinal? O que ele fala aqui é o grande problema que a gente falou da Ethereum, que justamente ela está migrando para o POS, saindo do POW. Vocês lembram, toda a moeda descentralizada, toda a moeda criptográfica, ela requer uma forma de ordenar as transações. Tem que ter uma forma de ordenar as transações. Como é que o Bitcoin faz isso? O Bitcoin tem uma rede de nodos e alguns desses nodos são mineradores. O minerador tem uma capacidade de computação alta, então ele resolve um problema matemático e consegue montar um bloco. Esse bloco é aceito pelos demais nodos da rede, porque ele atende todos os requisitos daquela mineração. Ele tem todas as transações recentes, ele dá uma parte da transação Coinbase adequada, tem uma série de verificações que são feitas, e no final a charada matemática que é resolvida por esse bloco é facilmente verificada pelos outros blocos. Os outros blocos conseguem verificar com facilidade essa charada que é difícil de você resolver. Então o POW é justamente isso, ela requer muito esforço para resolver um problema, que é um problema que pode ser verificado de forma fácil pelos outros nodos. Esse bloco que fez essa aqui, conseguiu resolver esse problema, ele pode ordenar as transações que estão no main pool, então ele ordena as últimas transações do Bitcoin e resolve esse problema. E os outros blocos todos aceitam isso porque ele resolveu esse problema, então está ok, ele investiu o POW, o Proof of Work, para resolver isso. A Ethereum está querendo trocar essa ideia pela ideia de POS, Proof of Stake. O que é Proof of Stake? Você tem uma série de, da mesma forma, você tem uma rede de nodos, e alguns desses nodos fazem o stake de moedas, ou seja, eles colocam moedas em consignação na rede, eles trancam moedas. Então, por exemplo, você tem um grande número de ETH no seu nodo, você tranca esses ETH, e com isso você tem uma espécie de um ticket para participar de um sorteio, de tempos em tempos vai ser sorteado um nodo para fazer a validação. Então, esse nodo sorteado, ele vai ordenar as transações correntes, e vai receber uma recompensa por isso em Ethereum, e vai colocar isso de volta na rede. E o que ele está colocando aqui? O inimigo era silencioso e astuto. Os bancos e governos tomaram controle da rede através dos validadores, aquelas entidades com 32 ETH depositados. Ethereum está valendo perto de 2 mil dólares, um pouco mais de 2 mil dólares, ou seja, a gente está falando aqui de 64 mil dólares trancados, que é o mínimo necessário para você se tornar um validador do Ethereum, para você ser um desses POS e ser sorteado de vez em quando. O governo e grandes redes de bancos assumiram esses nodos todos, compraram esses nodos todos, de forma que agora eles exigem que isso seja, sigam regras governamentais à validação de transações, ou seja, aquelas transações que não obedecerem alguns critérios. Por exemplo, o governo pode exigir que você faça um registro do seu nodo Ethereum com o governo. Então, tem um site lá, e você é obrigado a botar o endereço do seu nodo e a sua identidade, de forma que o governo sabe que aquele nodo é seu. Então, no final das contas, ele só passaria transações de nodos reconhecidos nessa rede, e pronto, você matou, agora a rede Ethereum é controlada pelo governo. O problema todo é que aí uma rede controlada pelo governo, automaticamente ela não é em nada diferente de uma CBDC. E esse é o problema que o pessoal coloca do Ethereum. E é o que eu falo pra vocês também, né? O que acontece com essas criptomoedas cujo mote, ou cuja qualidade é ser rápida, ser ágil, ser fácil de fazer, permitir contratos inteligentes, não sei o que lá. Todas essas qualidades são ótimas pra quem usa, não tenha dúvida. Só que tudo isso pode ser feito por governo. E aí o que vai acontecer? Ou seja, eu não sei se o governo vai fazer isso daqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não sabe ainda. Agora, o que eu acho em relação ao Ethereum é isso. Eu também não sei se 2022 é o prazo disso daqui, tá? Essa data ele colocou aqui mais como uma forma de chamar atenção, né? Em algum tempo vai acontecer isso, eu não sei em que ano. E a minha posição é essa. Todas essas criptomoedas cuja melhor vantagem é que ela é rápida, que ela tem capacidade técnica, que ela tem não sei o que lá, não sei o que lá, o governo pode simplesmente ir lá e lançar o digital dólar com todas essas características. Não tem nada na Ethereum que uma CBDC bem escrita não possa ter também. O governo pode colocar tudo lá, pode botar smart contracts, pode botar velocidade de transação, POS, tudo o governo pode fazer de forma bastante simples na CBDC dele. E aí você tem esse problema, porque a única coisa que as criptomoedas têm, de fato, que um CBDC nunca terá, é a questão de serem isentas ao governo, serem protegidas contra a ação do governo. Essa é a única qualidade das moedas. E é por isso que o Bitcoin tem uma diferença fundamental em relação às outras criptomoedas, porque o foco do Bitcoin é só esse. O Bitcoin é caro, o Bitcoin tem transações ruins, lentas, demora, sim, concorda? Tudo isso eu concordo em relação ao Bitcoin. O problema é, isso tudo é feito com o objetivo muito claro de fornecer uma estrutura capaz de resistir a ataques de governos. Mesmo que governos entrem com força tentando dominar o Bitcoin, ainda assim a rede consegue se proteger disso justamente por ser distribuída, por ser uma rede baseada em POW. Então, no final das contas, essas vantagens todas das criptomoedas, ok, elas existem. Eu não vou enganar não. Eu acho essa ideia de contratos inteligentes extremamente interessante, uma coisa muito bacana realmente. Então, no final das contas, isso daqui... Só que isso daí o governo pode fazer também. O governo pode fazer um CBDC, colocar um smart contract lá. E aí, meu amigo, qual que é a vantagem comparativa do Ethereum em relação a isso? É muito melhor você fazer isso no governo, porque o governo tem lá todo o controle. Você fazer isso no Ethereum, você vai estar arriscando ter retaliação do governo, ter problemas com o governo e coisa e tal, para uma coisa que a outra moeda faz exatamente igual. Se o que você busca é meramente velocidade de transação, esse tipo de coisa, qualquer característica técnica dessas, o governo vai oferecer melhor na CBDC. O governo tem muita grana para conseguir impor essa característica dele. Então, isso é o meu medo. Esse é o meu problema com relação a Ethereum, e não só a Ethereum, mas várias outras moedas alternativas ao Bitcoin que tem por aí. De novo, eu não estou dizendo que essas moedas não possam ter algum valor. Por exemplo, eu acho que é extremamente interessante o lançamento de moedas como se fossem ações. Você tem uma empresa, você lança aquela moeda como se fosse a ação da empresa. As pessoas compram e coisa e tal. É uma forma de você contornar o sistema de que tem hoje, totalmente regulamentado, cheio de interferência do governo, das bolsas de valores. Você transforma tudo isso em um mercado livre que você compra aquelas ações, lista aquelas ações em determinadas bolsas de valores, em determinadas exchanges, e as pessoas podem comprar. E pode ter todo um mercado de derivativos, opções, esse tipo de coisa, tudo em cima daquelas ações. Então, ou seja, esse é o ponto, entendeu? Ou seja, o grande risco que eu vejo na Ethereum é justamente esse. Enquanto a Ethereum está com POW, ela tem uma chance melhor de se livrar do governo. Ainda assim, ela tem um problema, porque mesmo o POW da Ethereum, o que acontece com ela? Como ela tem transações muito frequentes, o que acontece é que o arquivo, o backlog de transações é enorme. Então, para você ter um nodo Ethereum é algo bastante complicado. Para você ter um nodo Bitcoin, você precisa ter cerca de 400 gigabytes livres na sua máquina. Eu, por um acaso, tenho um nessa máquina aqui que eu uso de vez em quando para os testes que eu faço lá no meu outro canal sobre os bugs do Bitcoin e coisa e tal. Então, eu tenho aqui. É tranquilo. Para ter um Ethereum, você tem que ter armazenamento, tem que ter muitos HDs, você tem que ter um espaço, um disco enorme para conseguir manter um nodo Ethereum funcionando, um full node do Ethereum. Esse aqui é um full node do Bitcoin. Tranquilo, numa máquina normal, sem ter grandes coisas aqui. Então, ou seja, essa é a diferença fundamental. A grande vantagem do Bitcoin sobre as outras criptomoedas é a capacidade dela de resistir ao governo. Todas essas outras criptomoedas devem ser olhadas com muito cuidado, porque, sim, elas são melhores que o Bitcoin em várias coisas. velocidade de transação, smart contracts, coisa e tal, mas essas coisas não importam. Porque essas coisas, no futuro, o próprio governo vai botar na moeda digital dele e você vai ficar sem ter vantagem comparativa nenhuma. A única coisa que o governo não pode botar na criptomoeda dele é uma moeda independente de governo, porque foi uma moeda que ele lançou, então não tem como ele fazer isso. aí a gente chega nessas outras notícias aqui, para contrabalançar a notícia de que o Ethereum vai morrer, vamos falar aqui que o Bitcoin não existe, segundo o colunista da Folha. O especialista da Folha que é economista com doutorado pela USP. Não tem como ser mais especialista da Folha do que isso, cara. Aí segundo ele, não, o Bitcoin não existe, o Bitcoin, você não vê ele, não toca nele, é impressionante. Eu fico imaginando que ele deve, sei lá, esculpir o extrato do banco dele em pedra, para ele poder tocar no real que está no banco. Enfim, aí deixa quieto isso daí. Aí ele vem aqui com aquele monte de argumento balela e esquece de tocar no único argumento que realmente é o argumento central do Bitcoin, que é o Estado é algo ruim para o dinheiro, o Estado corrompe o dinheiro. Ter moeda estatal é perder valor, você está entregando algo fundamental extremamente importante na mão de pessoas que só querem te roubar. Então, segundo ele, aqui não, não tem nada, o Bitcoin não serve para nada, não sei o que lá. Coitado desse cara, ele vai ter uma revelação muito grande nos próximos anos, eu acredito que ele vai ter que passar por um processo muito grande de reaprendizado, afinal, para que serve o Estado? Enfim, e ele jogou essa, que o único país que adotou o Bitcoin como moeda é dominado por milícias, ele está falando de El Salvador, evidentemente, e é lógico que ele está querendo dizer com isso que foi o Bitcoin que causou as milícias, lógico, o Bitcoin ainda nem é a moeda oficial, foi aprovada a lei, ainda vai ser implementada a lei, ainda tem todo um processo lá, mas segundo ele, a culpa das milícias é do Bitcoin, lógico, não é o Salvador que já existia com um dólar há não sei quantos anos que causou as eventuais milícias que tem lá. e para terminar aqui com um outro papo relativo a isso de certa forma, o Jack Dorsey que é o CIO do Twitter é um cara inteligente, o Jack Dorsey eu tenho respeito por ele, eu sei que ele pisou muito na bola com o negócio de bloquear a conta, esse tipo de coisa, mas é aquilo que eu falo para vocês, muito disso é pressão de governo, não tem ilusões não, esse pessoal censura, tem um Q de censurador? tem, YouTube, Twitter, Facebook tem, mas não tem um dúvida que quem está pressionando eles a fazer isso é o governo, é o governo que está se sentindo incomodado com essas ferramentas. E o Jack Dorsey é um cara que entendeu a parada, ele coloca claramente a importância do Bitcoin e ele está fazendo a coisa certa, ou seja, ele falando que o Facebook está querendo fazer uma moeda deles lá e coisa e tal, atrelado à rede social, não sei o que lá, o Twitter não vai se concentrar no desenvolvimento de uma moeda, mas vai incorporar o Bitcoin. Excelente notícia, não vejo a hora de a gente estar podendo mandar satoshis pelo Twitter, aliás, já existem ferramentas para isso, já tem umas ferramentas para você mandar satoshis pelo Twitter, só não são do próprio Twitter. Então é isso aí, galera, muito cuidado com o shitcoin, é o recado desse vídeo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. programa.